Eu não sei se você já perdeu um ente querido. Eu não sei se você já acompanhou de perto o fim da vida de alguma pessoa. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você já passou por alguma experiência assim, você sabe como terminar a vida é algo burocrático e doloroso. Muitas questões ficam mal resolvidas. E por onde começar é uma dúvida que nos angustia muito. O que eu preciso fazer em termos de documentos? O que eu preciso fazer em termos de suporte emocional para as pessoas que ficaram? A guardadoria surge como uma plataforma que elege os guardiões da sua vida. Pessoas da sua confiança que nesse momento terão as informações necessárias para trazer mais paz e serenidade ao final da vida. Por meio de checklists e de uma plataforma digital robusta, permitimos que você registre as suas memórias e compartilhe todas essas questões com as pessoas que você ama. Assim, se algo acontecer com você, você terá a oportunidade de ter deixado as coisas mais bem resolvidas e permitir que a sua família tire um peso das costas ao ter as informações necessárias para dar continuidade à vida e te homenagear ao mesmo tempo. Acesse agora a nossa plataforma e aproveite todas as nossas funcionalidades. Eu tenho certeza que planejar melhor o final da sua vida vai te permitir viver mais em paz hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.